Vem o Atlético, Michael, boa bola, olha que lance do Jean, apareceu na cara do gol, carimbou a trave, voltou o rebote, o chute no canto, o Cruzeiro passa, sufoco, tirou a bola a Lucas Silva. Olha que ataque fez o Cruzeiro, jogada pelo lado direito, a defesa do goleiro do Atlético, Alisson girou, e aí a bola sobrou no meio, rasgou ali de trás o zagueiro do Atlético. Mas o Atlético não traz o time para frente não, vai com poucos jogadores para a grande área do Cruzeiro, o Arthur pega a bola, encerra o jogo, zero para o Cruzeiro, zero para o Atlético. E pela primeira vez vamos ter penalidades máximas nesta segunda fase da Copinha, depois de oito jogos. Aumenta o drama de Atlético e Cruzeiro, é nos pênaltis, partiu Christian, primeira cobrança, gol, Christian, um para o Cruzeiro, zero para o Atlético, vai bater pela primeira vez. Vai abrir a série para o time do Atlético, ele contra o Igor Renan, fica se movimentando embaixo do gol. Vai para a bola Bruno Rosseto, partiu para bater no canto. Gol do Atlético, empatando. Um a um, as duas primeiras cobranças convertidas. É o momento de alta tensão aqui em São José do Rio Preto. Autorização para a Luca Silva. O Gugumiero agora se movimenta embaixo do gol. Vai para a segunda cobrança o time mineiro. Sinalizou o goleiro, partiu o Luca Silva. Gol do Cruzeiro. Veja o goleiro Igor Renan. Converteu as duas cobranças, o Cruzeiro, o Atlético vai para a sua segunda. Felipe Coutro, partiu para a bola. Gol do Atlético. Foi chorado, foi chorado. Igor Renan tocou na bola antes dela entrar. Se adiantou, é verdade. João Paulo para a cobrança, é a terceira do Cruzeiro. Está valendo vaga nas oitavas de final da Copinha. Vale a sequência do sonho. Partiu João Paulo. Foi para a bola. O Gugumiero caiu e segurou a cobrança. O Cruzeiro perde o primeiro pênalti na série de cinco. Igor Renan agora fica paradinho embaixo do gol. Otávio contra Igor Renan. Autorização do árbitro. Concentrado o jogador do Atlético demora para partir para a bola. Foi agora. Pegou Igor Renan. Para desespero dos jogadores do Atlético ali no banco de reservas. O Olé Brasil só esperando a definição do adversário. Olha o Sandro Forner, técnico do Atlético. Se desesperou. Tinha a chance de estar na frente da disputa. Lá vai Alex. Autorizado. Partiu. Cobrou com categoria. Toma a distância a Jean. De novo fica parado o goleiro. Bola no canto. E o Atlético converte a terceira cobrança em quatro batidas. Aí o goleiro Hugo Gugumiero. Ele contra o Antônio Carlos. É a quinta cobrança do Cruzeiro. Autorizado o Antônio Carlos. Foi para a bola. Pé esquerdo. Gol do Cruzeiro. É o quarto gol do Cruzeiro. Tem que converter o Bernani. O Cruzeiro tem a chance da vitória. Partiu o Hernani. Foi para a bola. Empata o jogo. 4 a 4. Partiu Alisson. Hugo Gugumiero lá embaixo do gol. Partiu Alisson. Cobrou e fez. No alto. Bela cobrança. Maicon e Igor Renan. Partiu Maicon para a bola. Bateu. E deixa tudo igual de novo aqui em São José do Rio Preto. Lá vai Eurico. Ele contra Hugo Gugumiero. Semestre se movimenta o goleiro do Atlético. Eurico na bola. Partiu. Bateu e joga longe. Bateu no alto. Tyberson pode fechar a partida para o Atlético e selar a classificação para as oitavas. Quartilheiro rubro negro. Autorizado. Vai de pé esquerdo na bola. Partiu. Bateu. E terminou. O Atlético está classificado para a vibração da sua torcida. O Atlético vence o Cruzeiro. 6 a 5. A vibração dos meninos do Atlético Paranaense. O Atlético passa nas penalidades máximas a cobrança do artilheiro Tyberson. 6 para o Atlético, 5 para o Cruzeiro. Aí o momento decisivo do jogo. Vibração dos jogadores do Atlético. O Cruzeiro está fora. O Atlético segue na Copa São Paulo de Futebol Júnior.